Como é que é? Este vídeo é mais uma vez patrocinado pela Solverde que é nada mais nada menos que a maior e a melhor casa de apostas em Portugal, legal, que conta com mais de 3 mil jogos, muitos deles exclusivos e de lançamento inovador, foi o caso dos Crash Games, aquele jogo do aviãozinho que vocês muito gostam, foi uma das novidades aqui na Solverde. A Solver também tem sempre as melhores odds e as melhores slots, muitas delas exclusivas que só encontras aqui. Já sabes, meu puto, se ainda não és registado, registra-te com qual código? Com qual, oi? Com o código Iuric dá-te o quê? 25 free spins logo no registro, dá-te 100% de bónus no teu primeiro depósito, depositas 50, tens mais 50, assim, pronto, até 100, tens 100% de bónus no primeiro depósito. E para quem gosta de apostas, podes ganhar até 300% no teu depósito de 30€ na tua primeira aposta. E já sabes, já sabes, tu sabes, isto é porquê? Para maiores de 18 anos, joga com moderação, joga sempre com aquele guito que não estás a contar e se sair, até sábapá. E também sempre com aquela jogatana, por diversão, se ganhar, e tu ganhaste, se não ganhares, olha, Eero, também não estavas a contar e tentas para uma próxima, ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para o vídeo! Filma, 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 que é para ficar a gravar. Ai, filma. Ai, o bicho, ai. Ai, o rato. Ai, o rato. Ora, como é que é os putos de oce? Estamos aqui de volta. Oi, Daniel. O Daniel desta vez está-nos a tratar bem. Porquê? Porque já estamos sendo o carro. A gente chega aqui, temos algumas coisas para fazer e o Daniel literalmente ligou o botão do foda-se e disse, O que é que tu utilizas quando chegares a metade já está à frente? E agora? E agora não consegues apertar isto aqui e eu não vou cortar. E eu não vou cortar que é só para não seres uma ganda bestia. Eu vou buscar o tiraday para que vai cober. Eu nem vou cortar, só para não seres uma ganda bestia. Mas, Dani, o que é que a gente perdeu? O que é que tu já fizeste? Então, neste momento, ainda só desapartei aqui a bomba e vou desapartar as transmissões. E o alternador? O alternador. Pois, é que eu já vi ali o velho, não é? Está aqui. Já vi, tu já montaste o alternador e a malta não acompanhou este processo de remoção e instalação do novo. Porquê? Porque isto é muito a chato de fazer. É um bocadinho que este carro tem ar-condicionado, é uma beca chato. E aí, Zé, deixa eu ver se a malta vem aqui. Pois, tens de tirar o compressor, não é? Tens de tirar o compressor, tenho de tirar o apoio do compressor e depois tenho de dar um jeitinho para ele sair. Para que ele entrar lá dentro. É mais fácil sair, mas depois para pôr é uma beca chato, por isso que ele está aqui. Para que estou marcado, não é? Também vimos aqui, este apoio, está um bocadinho... Este é o da caixa, não é? Este é o da caixa, sim. Este é o novo, que já veio anteriormente da tua parte. Sim, eu tinha aí. Pronto, e depois o resto é tudo material. Pois, está aqui o material que eu tinha me queixado no último vídeo que o carro precisava. Uma das coisas que eu também já tinha... Pronto, agora disse que montaste aquela merda e eu não filmei e eu também já tinha montado a Bobini e também não filmei. Não posso, estás desculpado, é tão que eu fiz igual. Pronto, estás desculpado. Uma das falhas que o carro tinha, que eu disse num vídeo anterior, era que solçava... E pá, estava ali qualquer coisa a falhar, inicialmente. Eu até, como não sou mecânico e sou um gananá, me pedia bem. Se calhar isto é do alto treinador, falta aqui para o treinista de vez em quando. Olha, é, tem sempre veio o chefe. Pô, tem sempre veio o chefe. O que é que ele estava aqui a dizer? Estava a dizer que eu pensava que era do alto treinador. O carro a falhar e montámos a Bobini. Montei eu a Bobini. Não, descobriste tu o problema. Agora o editor mete um gajo assim. Mas olha, tu metes a dar essas ideias e o gajo faz, meu. É pá, eu em casa troquei a Bobini e não é que o carro ficou bom, era mesmo da Bobini. Portanto, o alto treinador está lixado e estava porque a luz acendia e piscava. Parece que estamos na K-Doc. Agora põe tudo, se tu me estás a ver. Luzes vermelhas. Luzes vermelhas, já. Mas a Bobini também estava cheia de cão e pulgas. Então, para hoje, uma vez que já montámos o alto treinador e já montámos a Bobini, o que é que a gente tem para montar? Estas barrasinhas, para a origem, estão um bocadinho afanadas. Temos a embreagem, porque é o vérte do retentor da cambota. Do lado da caixa, sim. E aproveitamos e mudamos tudo, não é? Retentor, embreagem, realmente de encosto e essas coisas todas. Uma e a única coisa que me chamaram a atenção na inspeção foi a travagem. Travava mal. Não travava mal. Na travagem estava certo, mas já estava um bocadinho cansado. Que é o que a gente vai mudar hoje. E realmente, sim, ó Daniel, isto aqui, se meteres a que viás ao contrário e meteres coisas, dá para comer a sopa. As pastilhas ainda tem, como dá para ver. Já, mas o discozinho está muito cansado. Mas o disco já está mesmo... Então, prontos, mandámos vir este materialzinho todo de alto ao parque logístico. Disque para trás da balabuia da brand. Disque para a frente da ATE, com pastilhas ATE. Vamos trocar também, aproveitar o óleo de travões Type 200, que é o que eu meto sempre. Aqui para que ganha não mexe. Agora, falando em números, depois eu vou pôr aqui item na item na descrição, para vocês copiarem a referência e saberem os preços. Mas, temos aqui 559€ e temos aqui mais 113€. Aqui está a embreagem e o vedante. E aqui está os discos, pastilhas, bobina, alternador, etc. Portanto, este materialzinho eu vou deixar na descrição um a um. Mas, para não estar agora a pôr o vídeo longo. Mas, pronto, a embreagem foi 78€. O retentor foi 13€. Assim por alto, a bobina foi 75€. Os discos travão foram 75€, pronto. Mas, para não estar aqui a dizer item na item, vou deixar tudo na descrição e vocês veem. Agora, o que é que vamos fazer primeiro? Embreagem ou travagem? Se grava, dá a começar pela travagem. Ele é que sabe? Já estás mesmo assim? Pela travagem não, desculpa, desculpa. Já estás mesmo assim, deixa eu andar. Não, 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 vamos ficar até amanhã. Quer dizer, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tenho que andar aqui e filmar de um lado para o outro. Vou começar pela embreagem já, que é a parte mais complicada agora. Mais complicada. É bicha. É bicha. Hã? Mais complicada. Em relação à travagem, a embreagem é mais complicada. E depois passamos para os distos e pastilhas que é mais fácil para o patrão fazer, né? E tal de luvinha. Hehehehe. Hehehehe. Olha lá, o baronjo e tudo que posso ver ao longe no escuro. Ai, engana a pinta. Vamos trabalhar. Então vá, vamos lá sacar a embreagem. Agora vá. E por isto à maneira. Agora, material velho forte aqui atrás. Já temos disco e pastilha montado, nos dois lados, lembrando estes aqui os trás foram os Brembo e à frente vamos montar os, vamos não, vai aqui os homens, vamos montar os ATE, não sei se disse na bocada, isto é material todo, autopartes logísticos. Vocês viram que este homem aqui está cheio da força, que tirou a caixa mesmo sozinho e depois o outro vem buscar a caixa para lavar no ultrassons e leva também sozinho, não sei. O gajo aqui é só malta do gino. É isso, o Yuri 10, mano, aqui é muito Yuri 10. E aqui o teu material. Material velho do KAC, do GDI. Temos aqui os tirantes que se estragaram, que já davam velhos, estragaram-se, não é? Como dá para ver isto a tirar, ficou estragado, ficou estragado, este apoio também está tudo demorado. Diz que da frente tem tanta coisa que dá para comer a sopa e os trás parecem o CD da Agatha. Olha bem isto, parece o CD da Agatha. Está bonito. Este baile está bonito. Olha bem, tu vai ser só o membro deste vídeo. Estou muito a tentar lembrar. Aquela típica malta que comenta, ei, é carro de cota. Olha, carro de cota. Carro de cota é a mesma cota, é tudo até a última. É tudo ao máximo. O CDzinho dos Beatles. Nem o LPzinho dos Beatles. Aqui os pendurais também todos, já cheias de cão e pulgas. Já devia ter sido trocado, este aqui como ainda tem cor, ainda tem ouro. Este aqui pronto, parece que já é diferente e tem aqui, tem aqui roto. Agora os disques, pastilhas, apoios, tirantes, estava tudo no Fox. Ah, ainda falta isto, não falámos. Sim, mas isto está aí, a gente não vende esta encomendazinha. Isto estava aqui. Isto é de stock nosso. A gente já fez tantos PSA, já temos material sub-celente. É stock. É sub-celente. Portanto, maldinho, material todo alta parte, o que é que vais começar agora? Vais pela embreagem, pela caixa? Ah, ainda não tirámos a embreagem velha, é por falar do material velho. Vamos tirar a embreagem velha. Pronto, isto era um massage, diz aqui. É pá, eu acredito que ela não esteja muito velha, mas a gente vinha trocar o retentor. Já levou com óleo também, é provável que esteja contaminada, troca-se e fica já tudo novo. Tenho um bocado de receio depois do carro começar a levar o lume e quando começar a levar o lume é que ele vai começar a patinar. Assim olha, troca-se já. Então pronto, vamos para a parte 2, desmontar a embreagem, montar os discos e bota para baixo. Bota. Olha, deixa-me mostrar a malta aqui quanto é que foi a embreagem da Autopartes Logística, que está aqui, foi 78€. Ainda há bocado, tinha-vos mostrado os discos da frente, que tinham sido 75€ e os discos de trás, não, não, os de frente foram 70€ e os de trás de brembo é que foram 75€. Que sim é que é, materialzinho, Autopartes Logística, se precisarem, já sabem. Ani, vamos lá? Bora. 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 Bom, já está praticamente feito, está aqui só o Daniel a acabar aqui de sangrar e está sempre a dizer injeta, afunde, desinjeta. Afunde. 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 Injeta. Olha, o que é que eu disse? Como é que é? O vegeta. O vegeta. Já tem aqui os discos zorros à frente, pastilhas, os pendurais, aqui atrás, igual, discozinho, pastilha, tudo à maneira. O Rosa, já está aqui a montar a roda e o Rosa quer dizer uma coisa, para eles não falarem mal, porque é que não se pintou as pistas? Um. Porque, vamos. É segredo, não. É segredo. É segredo dos deuses, mas não, tem um significado, ou um sentido, vá. Um sentido, um sentido, um significado. Ah, mas pronto, tem a travagem dada, não foram beneficiadas nem, porque mais tarde depois há de ver o que é que se vai passar. Pois. A gente vai fazer aqui uma reconstrução, a nível de chapa e não sei o que, pinturas, e aí, quando formos fazer as pinturas, vamos tratar das maxilas para ficar, tudo aqui nos... Conformes. Conformes. É ou não é? É sim. Dani. Embriagem. Embriagem. Está aqui ou na caixa? Discos, pastilhas. Está aqui, olha. Embriagem, discos, pastilhas, a frente e atrás. O apoiozinho, os pendurais, os tirantes. Tirantes, retentor da cambota. Alternador. Retentor da cambota. Tudo material de qualidade ao mais alto nível, de alta parte logística. Olha dos dragões ao mais alto nível, de alta parte logística. Type 200, muito bom óleo. Para levar a lambra é... É espetacular. Já está tudo dessangrado? Não, falta acabar aquela roda ainda. Pronto, então vai lá dessangrar a rodazinha. O Joãozinho está aqui sempre a travar e destravar, a travar e destravar. Esta também já está. Muito importante trocarmos os fluidos todos. Ah, trocaste os fluidos. Troquei, troquei o óleo. Tem aí o óleo da caixa. Metemos óleo da caixa. Também já metemos óleo da caixa novo. Óleo dos travões. E o Daniel, quando acabar isto, vamos só trocar também o óleo da direção assistida e ficamos com os fluidos todos novos. Pode ser? Também. Agora, para o próximo episódio, em princípio vamos fazer aquilo que eu estava a dizer. Vamos tratar aqui da parte do estilo do carro. Pintura, que não vai ser pintura, vamos fazer uma coisinha gira. Onde aí vai ser tratada? Em princípio, a estética, o interior. Vamos tratar aqui depois da travagem. Tratar de pintar isto nem há patrão, por isso é que os homens não pintaram aqui. Em princípio, esse vai ser o próximo episódio do GTI. Já houve aqui uns testezinhos. Como vocês podem ver aqui, está lisinho, aqui está aspo. Houve já uns testezinhos. Em princípio, vamos conseguir recuperar a pintura que o carro tem. Mas isso está previsto para um próximo episódio. Fiquem por aí, acompanhem todos. Um grande abraço. Sigam aí a malta da HR Garage, o meu Daniel. Sempre disponíveis aqui para ajudar o conteúdo. E o José aí, olha para ele, vem armado mesmo. Vê só que foi militar. Olha para isto. Injeta. 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 Na descrição vai estar o material usado aqui, enviado pela Autopartes Logística. As referências, contudo, é só copiar e colar no site. Aparecem os preços todos à maneira e não se enganam nas referências. Injeta. Como o Yuri às vezes faz, não é? Depois temos de estar aqui à espera que chegue. Depois temos de estar aqui à espera que chegue e é um 31. É verdade. Este vídeo estava planeado para dois dias. O Rosa enganou-me e já despachou metade do carro até eu chegar. Não é? 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 Não é?